O que é o Fábio? Mas na conclusão o Fábio foi muito bem fazendo o primeiro ponto para o time da casa. Mateus no saque. Vai para o flutuante. Não, vai para o viagem. E mais um ponto do Sesi. Impressionante o que está sacando o Sesi. Ponto de saque do Mateus. O Mateus que na temporada passada jogou no time do São Judas São Bernardo. Mateus que tinha o apelido de Brasília. E a Jô, Pureza. Olha o Mateus. Vai jogar com o Lucas Loh. Bloque triplo. Voltou. Pureza recuperou. Olha o contra-ataque. Éder. Recuperou. Bela defesa do Johansen. A bola vem de graça. Éder. Mateus. Tempo atrás. E ponto para o Sesi. Que ponto bonito agora, hein, Fofão? É, um ponto com o Rally. Bastante equilibrado. E mais uma vez o Sesi aí fazendo o seu trabalho, né? A combinação de ataque com o Éder aí. Pontuando mais uma vez. O Alain aparecendo do fundo. Sacou o Hesley. Recebeu o Lucas Loh. Mateus. Acionou o Barreto. Ponto do Sesi. Vitória no primeiro sete. 25 a 13. Uma vitória muito tranquila do Sesi que imprimiu um ritmo de saque impressionante e construiu uma vitória folgada. Fofão. Não, uma vitória muito tranquila. Dominou o tempo todo o jogo, né? O América não conseguiu pressionar e nem ameaçar em nenhum momento a equipe do Sesi. E a João Ramé recebeu pureza. Mateus jogou com o Barreto. E ponto do Renan no meio. Primeiro ponto de bloqueio do América no jogo. Que tocaço do Renan nessa primeira bola. Não, é sensacional. E arriscou mesmo, queimou com o Barreto ali. E é esse o caminho, né? Para as coisas poderem evoluir melhor. Falou no saque. Recebeu o Pablo. Hesley chutou para ele na ponta. Tocasso do Éder. É ponto do Sesi. Que tocaço do central, hein? Agora, foi teimoso o Fábio porque estava o Matheus no corredor. Ele foi para a diagonal, né, Fofão? Está o Rafael no saque. Viajou, recebeu o Fábio. Éder! Ponto do Sesi. 25 a... 25 a 18. Vitória do Sesi no segundo set. 2 sets a 0 para o Sesi. Olha aí o replay do lance. O Éder com toda a tranquilidade para cima do Lucas. 25 a 13. Pablo. Não conseguiu. Jogou para fora. A bola está valendo. Barreto recupera. Matheus. Saída de rede. Alan. Bola fora. Que bola linda do Hesley. Acreditou até o último momento, hein, Fofão? Ah, sem dúvida. Não pode desistir nunca, né? Enquanto a bola estiver no alto, tem que brigar por ela, né? Então, ele foi lá e acreditou. Viajou. Pureza. Bola para o Daniel. Acabou. 25º ponto do Sesi. 25 a 17. 25 a 13. 25 a 18. 25 a 17. 3 sets a 0 para o Sesi. Que conquista a segunda vitória na Superliga. Uma vitória mais tranquila do que o jogo de estreia contra Ribeirão Preto, quando venceu por 3 sets a 1.